Produtores de abacaxi de Marataízes tentam se recuperar da seca de 2022. Cerca de 80% da produção foi comprometida. Nesse ano a chuva veio, mas ainda existem consequências da estiagem. Marataízes é o maior produtor de abacaxi do Espírito Santo. É responsável por aproximadamente 70% de toda a produção estadual. Mas o município sofreu com a falta de chuva em 2022. Foram cerca de 8 meses de seca. Prejuízo que ainda traz consequências para os produtores, como o Lúcio. Ano passado ele plantou 750 mil pés de abacaxi e vendeu 1 milhão e 200 mil mudas. Mas neste ano foi difícil plantar 200 mil mudas. Ano passado eu tinha mudas sobrando. Esse ano eu não tenho nem para fazer o meu plantio. Então eu estou pegando aquelas que caíram na colheita e estou juntando para poder terminar o meu plantio. Porque eu não tenho muda na região de Marataízes. Nem na minha roça, nem para eu comprar. Se fosse no ano passado você estaria vendendo e essas aqui você nem ia ligar para elas? Se fosse no ano passado eu já tinha acabado o meu plantio. Isso aqui ia ser descartado. Um ponto chave para entender a crise na produção é justamente a falta de mudas. As mudas vêm posterior à colheita do fruto. Então o produtor precisa de um fruto de qualidade, uma planta que tenha sustentação para produzir fruto de qualidade, para depois produzir mudas de qualidade. Devido à questão da seca, a planta no ano passado no máximo conseguiu sobreviver. Então quem dirá fazer um fruto, uma muda de qualidade. É basicamente como você não dar comida para alguém e esperar que ela tenha bons filhos. Então infelizmente não foi possível ter mudas para esse ano. E a alternativa para o produtor foi buscar mudas às vezes em outras regiões produtoras fora do Espírito Santo. E aí torna um valor muito alto para esses produtores investirem na produção. Uma parceria entre o Incaper e outras instituições vai oferecer mudas para os produtores do município. A gente tem um programa de fortalecimento da agricultura, em que a gente vai fazer uma produção de mudas para alguns produtores. Eles vão receber um quantitativo. E dentro do programa eles vão devolver a mesma quantidade de mudas que eles vão receber para que isso se torne um ciclo dentro de mudas de qualidade. Produtor de abacaxi há mais de 30 anos, Lucinho perdeu quase 40% da produção de 2022. Eu ainda consegui colher em torno de 70%, 60%. Mas eu tive colegas meus que perderam tudo. Da planta não tem mais... quando choveu já estava morta. Já não tinha mais como recuperar nada, né? Terrível, né? Você vê a nossa lavoura morrendo. Você tem que adaptar a bombona no nosso caminhão para poder jogar um pouco de água na roça para poder salvar. Porque eu já estava no final, eu já estava vendo que as plantas já não tinham mais como sobreviver. Oito meses de seca foi terrível. Para evitar mais prejuízos, ele levou água até a plantação. O coordenador do Incaper no município explica que Marataízes tem lagoas, mas não possui um rio para abastecer uma produção tão grande. A gente está falando de mais ou menos 2.800 hectares de produção de abacaxi e seria necessário para que a gente tivesse irrigação de maneira satisfatória, cursos d'água, rios ou lagoas maiores que a gente tem aqui. As lagoas são muito mal distribuídas, elas são muito concentradas e você tem comunidades que nem tem uma lagoa para poder fazer uma certa irrigação. O abacaxi Marataízes é quase 100%, mais de 90% produzido sem irrigação, como a gente fala, em sequeiro. Por mais que seja uma planta muito resistente, que a gente esteja próximo ao mar aqui, que traz um pouco mais de umidade, se não chover, o produtor não consegue produzir. O Marcelo é um exemplo de produtor que não conseguiu plantar em 2023. Ele trabalha como meeiro no cultivo de abacaxi há seis anos. Há seis anos ficou meio ruim, porque não tinha muda, né? A seca matou tudo. Mas ano passado você chegou a plantar alguma coisa? Até um pouquinho só. Mas aí agora você está sem plantação? Sem plantação, porque era seca. O município não passava por uma seca tão severa há mais de três décadas. A gente teve uma perda próxima a 80% aqui na região. Não só pela quantidade de frutos, mas às vezes a gente tinha frutos que recebiam preços menores no mercado. A gente teve um ano muito atípico na questão de chuvas. Incidência de chuva quase 70% menor do que o habitual. Nos anos normais de produção aqui na região, a gente tem em torno de 32, um pouco mais, um pouco menos, milhões de frutos. E o ano passado a gente teve uma produção menor do que 8 milhões de frutos. Lucinho mostra como na prática a fruta é afetada pela falta de chuva. Esse abacaxi aqui eu plantei em 2022, janeiro de 2022. Fiz a indução floral em dezembro. Quando foi final de janeiro desse 2023, começou a faltar um pouco de chuva. Ele estava desenvolvendo com pouco, veio a falta de chuva e ele travou. Quando foi em março, ele voltou a chover, aí soltou mais três malhas. Você pode ver que ele ficou um pouco meio defomado, né? É a falta de chuva. Quando não falta chuva, ele fica tudo bonito por inteiro. E aí esse fruto você tem que descartar porque não vende? É, quando está assim, na hora que a gente vai vender, ele vai para fora. Joga fora, não tem como aproveitar, a não ser a polpa de fruta. Mas paga muito barato, não compensa. Em todo o estado, segundo o Incapera, a área cultivada do fruto é de 4.640 hectares, com produção anual de 41.261 toneladas. O período de safra do abacaxi é no segundo semestre, com concentração maior nos meses de outubro e novembro. Alguns produtores antecipam a colheita para vender com um preço maior. Nos outros anos, quando chega o mês de abril, finalzinho agora de abril, eu já tenho colhido 300 mil abacaxis. Esse ano, agora que eu estou colhendo os primeiros frutos, porque tem pessoas que optam a plantar o abacaxi para colher só em setembro, outubro, novembro, dezembro. É o período da safra. Eu já adianto o processo para poder ter um lucro melhor e poder colher de janeiro, fevereiro, março e abril. Eu sou o inverso dos outros. É onde vem o preço melhor do abacaxi. O abacaxi de Marataízes é comercializado principalmente no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Para o abacaxi ficar bonito desse jeito, o Lúcio tem uma alternativa. Ele usa folhas de jornal para proteger o fruto. Assim, ele fica protegido do sol e da seca. Quando você não cobre a fruta com o jornal, o sol bate e queima. Queimou um pouquinho, é descartado. Então, por isso que nós fazemos questão de cobrir ele por inteiro. Que aí o sol vai bater, não vai queimar e vai ficar aquela fruta brilhosa. Parece que está até vernizada, bonita. A história do Lucinho tem forte ligação com a cultura do abacaxi. O gosto pela plantação é de família. Mesmo com as perdas e o trabalho sob sol forte o dia todo, ele não se vê em outra profissão. Nós, produtores de abacaxi, somos assim. Você passa o momento seco, aquele momento triste e tal, mas quando vem aquela chuva, aquele cheirinho de terra molhada, renova todas as energias. A gente volta a trabalhar, esquece de tudo que passou. Aí já começa a programar outras coisas, outro plantio e vai embora. Essa é a fase gostosa da vida. O ano de 2022 foi duro para os produtores, mas há esperança para um 2023 melhor. E se a gente vem até Marataízes, não dá para ir embora sem experimentar o abacaxi, que é doce como o meu. Realmente, a fruta é uma delícia. Tchau. Tchau. Tchau.